Nesta semana... Eu trato de saber quem está tentando encomendar a morte, seu Zé Inocenso. Lealdade e honra são cobradas. Nós estamos achando que foi o coronel Egídio que mandou de mim a matar de seu Zé Inocenso. As rivalidades vão aflorar. Pode avisar aquele miserável. A guerra está declarada. E corações vão balançar. Meu nome é Sandra. Meu nome é João Pedro. Prazer. Prazer é todo meu, João Pedro. Com a chegada dessa nova moradora... Quem é seu pai? O coronel Egídio Coutinho, sou filha dele. Gente. Dá pra lá, velho. Nesta semana... É tempo de renascer.